Olá rapaziada, eu estou aqui no consultório do doutor Marcelo, desde o meio dia que eu estou aqui, não sei o nome do doutor, mas enfim, cavo classes com vontade própria, ou melhor, nem vontade já tinha mais, porque não queria nem funcionar, vai descendo, subindo, encosto, subindo o encosto, subindo, refletou, refletou, certo doutor? Certinho, funcionando, ela tinha vontade própria, agora ela vai ter a vontade do senhor, valeu gente.